O Vando tem 47 anos e está em situação de rua há pouco mais de uma semana. Ele prefere não mostrar o rosto. É a primeira vez que ele passa vários dias nas ruas de Goiânia. E foram dias difíceis e gelados. Hoje, ele pode ter uma noite tranquila. Na rua, você não dorme assim... Você dorme sem dormir, né? Um olho aberto e outro fechado, né? Perigos da rua, complicações. E aqui, pode dormir? Maravilhoso. Dormi super bem. Super bem. Ele foi uma das 29 pessoas que passaram a madrugada mais fria do ano no abrigo montado pela Prefeitura de Goiânia, no Parque Mutirama. O lazer deu espaço para a solidariedade no projeto Aquecendo Vidas. Receber meus filhos de rua, saber que eles vão poder estar dormindo quentinho, é uma satisfação. Foi um momento bem delicado, mas nós tivemos apoio da Guarda Civil, da Defesa Civil, dos bombeiros. Porque você tem que ter aquele olhar, saber fazer aquela abordagem. E graças a Deus, nós temos pessoas capacitadas para isso. Duas vans fazem o acolhimento das pessoas que estão dormindo nas ruas. E elas são convidadas a terem um pouco de conforto, carinho e calor. Eles tiveram janta, eles tiveram leite quente à noite, eles tiveram pão. Então foi bem o nome do projeto Aquecendo Vidas. Na madrugada ainda servir para eles leite com toddy e pão com manteiga. Até então, o Vando utilizava objetos das ruas mesmo para se aquecer. Em alguns momentos, papelão, jornalzinho. Ações solidárias como essa ajudam quem está há pouco tempo em situação de rua e aqueles que já acumulam uma vida inteira, sim. Como esse outro homem, que também prefere não aparecer. Já são 40 anos dormindo em vários pontos de Goiânia. E tentando driblar os perigos e o frio. O mercado é estranho, quatro paredes também, lote abandonado também, né? Casa abandonada, estranho, aí vai. Para não sentir o vento. É, para não sentir o frio, né? O vento. O projeto continua enquanto o frio permanecer em Goiânia. Ajudando, alimentando e aquecendo. Nós vamos ficar aqui até o frio dar uma diminuída. Enquanto tiver frio, enquanto essa população invisível, população em situação de rua, tiver assim, nós vamos estar aqui. Tem que agradecer aos pessoal por dar força para nós ir, né? Mas é isso aí, né?